O que é o lance, cara? Foi? Qual o lance, Lucas? Bruninho Sono, tem o quarto time agora Fechou Eu liguei pra vocês do caralho E aí, tudo bom, filho? Tava faltando... Você veio disformar, foi, hein? Você veio disformar os times, foi? Passou a terceira Vai ter que ver com o Lucas Ô, Lucas, chegou mais um, disformou tudo aí Não disformou nada Como é que é? Ah, se não vai ficar de fora Lembra aqui, lembra que coisa ficou? É só marcar a falta, né? E foi É como dele é Hércules daquela vez Fui decidindo manchar, pô, aí Primeira vez correndo, sabia não, pô Ficou que abrir uma exceção pra primeira vez Ô, Lucas, tem sete fora Como vai fazer isso? É, se tinha dezenove na lista Ô, Lucas Tem sete fora que faz essa porra É, se tem dezenove na lista, pô É, aí Vai ter que ser o mestre dos magos aí É, aí Vai ter que ser o mestre dos magos aí É o Brunão E aí Oxi É, aí Ainda bem que tá também filmado Não filmou o quê? Bola no meio Bola no meio Bola no meio Bola no meio Ainda bem que não faz o mestre da rua Não faz o mestre da rua Bola no meio Não faz o mestre da rua Bola no meio Bola no meio Tá doida aqui O cara queima Vem Ainda bem boa Bora, vai, vai Bora, vai Bora, vem Vai deixar a sopa Vai Vai Vai, vai 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 Essa bola é boa, vô, vem A bola massa do cara, hein Rapaz, o Mauro não é goleiro não A bola É só você virar a sopa aí A bola é boa de dominar E boa de chutar, velho Vem, velho Vem, velho O cara que eu falei, que é você Que é zoá dentro, não vem não, graça a Deus Não vem não? Vem Até no meu time, velho Vem, velho E sai, velho O que você não fez ou quiser Pedindo fome Aí Leão, se resolve aí Não dá tudo certo Tá ficado fora Não dá tudo certo, vem E aí, como é que vai ser aí Ó, rodou a bola O Gabi, o Gabi é uma fome Comido ao cabo, abaixa a cabeça E tchau Leão Ele e o Tiaguinho, é a mesma coisa, sai da escola de Tiaguinho hoje. É, não é a mesma escola. É, é a mesma escola que é da galera da rua mesmo lá. É a galera da rua de Bom Dia. É. Daqueles que a Bacchaca é a preta, sai que nem um coto. Vai, irmão, lá. É, pelo menos é bolinho mesmo. O Tiaguinho tá tomando bomba, pô. Ele vem jogar dia de terça aqui no meu baba. Meu amigo, o Tiaguinho tá bravo demais, pô. Tá mal mesmo, não sei que não teve não, o Tiaguinho. Vindo de casado, papai. Irmão não, irmão não. Tiaguinho, diga, meu interação não é Mieda. Amém. Maricotão, mariquita. Aí tinha tempo pra jogar, né, irmão? Não tinha tempo não. Agora hoje, hoje, é. Você ia lá, chamava a Alisson, abria a porta do quarto. Tiaguinho, e eu, Tiaguinho, na vida do computador só, as japonesas. Ele falou isso aí. Viva cobra, Marcos. Viva cobra. Viva cobra, Marcos. Foi naquele tempo era fera. Tiaguinho chegava lá na porta e mil tá amarelo. Se compra a charruz. Não, mas ali foi. Eu vou dar vantagem. Ali foi foto. É oito. Quantos minutos? Tem cinco e trinta. Falei, óbvio, Tiaguinho. Agora, tem. Vinha tudo, vinha tudo. Ó, calma, Zé. Valendo um dia boa. Vai lá, vai lá. Vai lá, tem. Tem, não vai lá. Nada. Nada. Ah, não fica aí mais bom, velho. Nada, deve estar um pouco. Vamos, velho. Nada, deve estar jogando direto. Bora, pô. Dia de sexta ele joga, é de jogo. Eu tô no grupo, tá ligado? Só quando eu venho, não. É, Gilson. Os caras marcam jogo, tá ligado? Só quando eu venho, não. Mas tá em maio. Vai lá, pessoal. Vai lá. Vai lá. Três, três. Três. Vai lá, cara. Vem, vem, vem. Vamos, ir abra. Não dá. Vem. 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 Para o tempo aí Dan Para o tempo aí Dan Pode rodar Pode rodar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu Deus Maralho Valeu André Vamos lá Vamos lá Vamos lá Saiu agora Você fez da bola Estou aqui A bola não saiu não Mas ele tomou Como é que eu vou conseguir O cara me pegou a bola Você levou um piado E é Apagando é piado A bola não saiu não Filme isso aí Não É muita fiura Esses xingamentos Uma fera Uma besta enjaulada Com ódio Com raiva O meu já deu tempo aqui Acabou E é o próprio Acabou